Como é que é de repente o relacionamento entre uma grande intérprete internacional e o seu país de origem quando o país de origem não está tão desenvolvido a ponto de assimilar todo o potencial de talento? Nós temos hoje Nelson Freire, nós temos grandes artistas brasileiros que também tem um relacionamento nem sempre muito intenso ou intenso o suficiente de quem a culpa é do país que não consegue oferecer infraestrutura ou é deles que tem uma carreira internacional para cuidar? Como é que foi o relacionamento entre Guilmar Novaes e o Brasil? Veja, pela pesquisa que eu fiz dá para detectar o seguinte na verdade ela gostaria de ter tocado muito mais aqui no Brasil o problema é que o início da carreira da pianista Guilmar Novaes ela fazia as viagens por navio, não existia ainda avião só depois, no final da década de 30, que ela pôde encurtar as distâncias e então estreitar os laços entre Estados Unidos e Brasil por outro lado, apesar dela não ter se apresentado com tanta frequência quanto seria o desejado, existem dois fatores que são muito importantes ela era aclamadíssima, procuradíssima e muitíssimo bem paga no exterior, sobretudo nos Estados Unidos e quando ela estava no Brasil olha só, aí, mas desculpa interromper ela também era vaidosa, né? muito e uma mulher muito elegante quando ela estava no Brasil, ela tinha vontade e a carreira dela demonstra ela tocou em cidades muito pequenininhas ela percorreu quase todo esse Brasil no momento que as dificuldades eram grandes no Nordeste do Brasil, etc e um dado que é pouco lembrado e que eu acho que merece ser frisado aqui para fazer jus à memória dessa grande artista é o seguinte nem sempre havia empresário que pudesse bancar o espetáculo mesmo o conceito de Guilmar Novaes mesmo o conceito de Guilmar Novaes então, na minha pesquisa, eu tenho vários comprovantes xerox de... ela era obrigada a alugar, às vezes, o teatro então ela tinha que bancar e aqui no Brasil existe um péssimo hábito muitas vezes os ingressos são oferecidos generosamente e não vendidos então a gente vê ali na bilheteria poltronas e até frisas cedidas porque havia necessidade de dar ingresso para autoridades, etc mas sempre que ela tinha oportunidade ela tinha um amor enorme pelo Brasil e tinha muito orgulho, inclusive de ser conhecida como a embaixatriz da música brasileira no exterior vamos falar um pouco sobre o repertório de Guilmar Novaes Guilmar Novaes, uma época, foi acusado quer dizer, a palavra é um pouco pesada porque ela era uma pessoa também tão ótima que ninguém conseguia acusar Guilmar de nada mas dizia-se que o repertório de Guilmar Novaes era um pouco limitado que ela ignorava a parcela mais avançada da pesquisa musical da sua época isso na realidade é uma verdade, não é doutora? a minha pesquisa não faz uma análise do ponto de vista musicológico mas pelo repertório que eu pude levantar e comprovar me parece também que é um pouco de injustiça nesse detalhe lógico que ela foi uma excepcional intérprete de Chopin, Schumann, Beethoven mas é preciso lembrar que ela tocou muito aliás, nos Estados Unidos ela era reconhecida como uma das maiores intérpretes de Debussy ela tocou muito Albemis, De Falha, Prokofiev e não me parece que ela ficou só naquela festa de românticos como alguns tentam exato atacar para usar a sua palavra e a música brasileira, ela tocava muito no exterior? foi uma grande divulgadora em concertos e recitais ela divulgou inicialmente Henrique Oswald divulgou Ekel Tavari, Frutuoso Viana Bom, Vila Lobos, ela deu inúmeros concertos Camargo Anieri, Dinorade Carvalho enfim, um número muito grande de artistas brasileiros compositores e dos quais ela tinha muito orgulho e fazia questão de incluir no repertório música brasileira e de ser conhecida como Brazilian Pianist e da música brasileira e de ser conhecida como e da música brasileira e de ser conhecida como e da música brasileira e de ser conhecida como e da música brasileira e de ser conhecida como e da música brasileira e de ser conhecida como